Olá, sou Cris Seixas, psicóloga, biblioterapeuta. Estou aqui a convite do Sesc Campinas para mais uma edição do Pílulas Literárias. Tenho grande admiração pela Eliane Brum, pela sensibilidade tanto no jornalismo como como escritora. Então, super recomendo esse livro, Meus Desacontecimentos, A História da Minha Vida com as Palavras. Então, é uma autobiografia e aqui no trabalho da biblioterapia, que é o cultivo da alma através dos sopros literários, não é? Eu incentivo muito a escrita, a escrita ela caminha junto aqui com os processos de leitura. Então, é o que nos ensina aqui a Eliane Brum nesse livro. Eu vou ler a primeira página dele, que já vai dar essa dimensão. Nossa vida é nossa primeira ficção. Como contadora de histórias reais, a pergunta que me move é como cada um inventa uma vida, como cada um cria sentido para os dias quase nu e com tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa, como cada um habita-se. Desta vez fiz um percurso de dentro para dentro, me percorri. Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com elas, costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar uma vida. Esta é a minha memória. Dela sou a que nasce, mas também sou a parteira. Então, minha gente, ler e escrever como em diálogo com as suas próprias questões. Isso é maravilhoso. Um beijo!